O Lugar das Comunidades O Lugar das Comunidades com António Monteiro. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, Pedro. António Monteiro és o Presidente da Associação de Jovens Macaenses. Bom dia, Pedro. Começaste esta liderança há pouco tempo e convidei-te porque numa primeira fase deste Lugar das Comunidades fazemos com as associações dos países e regiões de língua portuguesa, com a Associação de Jovens Macaenses, aqui em Macau, e foi com o Miguel de Sena Fernandes que falamos na semana passada. Mas tendo em conta que este é o último Lugar das Comunidades e o último comigo, queria convidar-te também, o Presidente da Associação dos Jovens Macaenses, para olhar para o futuro dos Macaenses. És o Presidente dos Jovens. Como é que estão os jovens Macaenses? Os jovens estão por Macau, Pedro. E também despeço nas casas de Macau, na diáspora. Portanto, eu tenho, desde que comecei, o mandato em abril, logo que foi eleito, tive a intenção de, portanto, estamos a se calhar a pôr as coisas, os puzzles dentro do sítio. Portanto, eu gostaria muito de interligar outra vez com as pessoas todas, eu estou a procurar pessoas, estou a contratar com as pessoas das casas de Macau. Portanto, atividades possíveis que estamos ainda a fazer neste ano sem muito apoio. Portanto, podemos fazer coisas sem muito apoio. É preciso haver vontade e colaboração. Portanto, uma das coisas, por exemplo, que estamos a trabalhar, que está perto, é exatamente os 400 anos do 24 de junho, que estamos a colaborar com o Instituto Internacional de Macau, que recentemente enviaram-nos uma carta, convidá-nos, e nós tivemos todo o gosto de participar, que, apesar de não termos o Arreal São João este ano, achámos por bem que não deixarmos esquecer esses 400 anos. Esse foi, precisamente, um tema, o grande tema de conversa na semana passada com o Miguel de Sena Fernandes, a questão do 24 de junho. Bom, hoje temos o 20 de dezembro como o dia da RAIM, o 24 de junho é o dia da cidade, o dia de Macau. 400 anos é uma data muito redonda, é uma data em que não se celebra o Arreal São João, onde se celebra também esse 24 de junho. O que é que está pensado, António, para essas celebrações do 24 de junho? Da parte do Instituto, não posso divulgar-me, não é, mas eu sei que eles têm uma itinerância de atividades que vai ser na sede do próprio Instituto. Portanto, de uma maneira muito em forma de convívio, o dia 24 tem, o próprio dia 24 tem uma missa, será, será depois anunciado amanhã, penso eu, porque vai ter uma conferência na imprensa, dia 25 vai ser o tal convívio em que a AJM vai participar juntamente com várias associações. Portanto, vamos de uma forma muito humilde, vamos algumas coisas a dispor relativa às marcas ou qualquer coisa ligada à parte de Mackenzie, e um dos projetos que achei interessante foi fazer um, reunir um vídeo, um vídeo muito simples em que as pessoas todas mandam-nos um selfie vídeo a dizer as palavras-chave ou os keywords relativamente à história e aos 400 anos do 24 de junho, de uma forma assim muito simples em que todas as pessoas podem participar e dizer qualquer coisa sobre a data, não referente só ao dia da cidade, porque não vamos conseguir trazer o dia da cidade nesta era, mas temos que relembrar porque faz parte da história e sequer nós não estamos aqui sentados se fosse, por exemplo, uma invadido ou conquistado pelos próprios holandeses. Sim, sim, seria muito, poderia ser muito diferente, não é, o futuro de Macau. António, já começaste a receber esses vídeos, quais são as principais ideias que retiraste lá sem revelar tudo? Só a palavra-chave, tipo, o quarto centenário, nesse caso os 400 anos, a tentativa da invasão dos holandeses, a vitória, o milagre, o padró a bombardear, portanto, os fatos-chave que aconteceu nesta altura e depois, mais tarde, quando o milagre do São João Batista, porque também aconteceu no próprio 24 de junho. António, esta é uma das atividades, tu tens preparado para este mandato mais atividades, há mais alguma coisa, algumas atividades que possas revelar que estão já pensadas? Nós estamos já a pensar, porque este ano é o décimo aniversário, é o décimo aniversário da associação, achámos por bem, portanto, fazer um rebrand primeiro à associação, portanto, temos que começar com a página eletrónica e neste momento está a ser desenvolvido por um dos membros que fazem parte e depois dessa página estar possível, vamos tentar lançar no dia da comemoração dos 10 anos, juntamente com várias atividades, pode juntar algum convívio e com música, portanto, estamos ainda a ver responsabilidades, espaço, como é que vamos fazer, por exemplo, a parte da comida, as pessoas gostam sempre de conviver, comer qualquer coisa, ouvir música, portanto, é uma forma também de deixar os jovens participar, talvez os jovens estão ali e mesmo que não sejam membros vão poder participar nesta festa. António, uma das características daquilo que é ser macaiense é também o dialeto, o maquista, o patuá. Como é que está o patuá entre os mais jovens? O patuá está bem, porque recentemente foi, por exemplo, eu posso destacar que o nosso vice-presidente, que é o Delfino Gabriel, ele ainda há dias lançou um livro com a sua esposa, na Fundação Rui Cunha, e que destacou exatamente um livro de infantil belingue, português-chinês, e que inclusivamente incluiu o patuá, que até foi traduzido por uma maquense bem conhecida, a Elisabel Laré, portanto, ela fez um belíssimo trabalho na tradução, porque uma das coisas é exatamente isso, se nós não fizermos ou documentarmos coisas, ou promovermos mesmo os vídeos que são feitos pelo Dócio Papia Santo de Macau, que eles todos os anos fazem uma receta anual, e deixar um dia se calhar também a sociedade civil trabalhar um bocado, por exemplo, em forma de workshops, portanto, não tem que ser a Associação A ou B, e acho que todas as associações podem participar, e mesmo a comunidade chinesa está muito interessada em aprender. Agora, é como, como é que vamos fazer, e que pomos as mãos na obra, portanto, temos que começar a fazer nesta essência, porque senão só deixa a parte da preservação e da promoção viva, mas agora também temos que deixar que a nova geração entre cada vez mais e tenha em contato com o patuá. Sim. António, os jovens maquenses estão em Macau, mas não só em Macau. Como é que tem sido esse contacto com a diáspora dos jovens maquenses? Não há outra possibilidade, porque ficámos sem o encontro juvenil por causa da pandemia, portanto, muitas pessoas estão sustentidas pelas dificuldades de entrar em Macau. Portanto, fazer um evento dessa escala, se calhar não pode ser como antes, mas esperamos que isso melhore e que um dia volte a conseguir. Portanto, só nos deixa a manobra para contatá-los através da via virtual. Portanto, nós estamos em forma de telefone, em forma de zoom, em forma de e-mails, portanto, nós estamos sempre em contato permanente com eles, para não deixá-los esquecidos, porque as casas de Macau têm uma finalidade muito própria e muito particular de ajudar exatamente a preservar e a promover os valores maquenses. Portanto, nós continuamos a trabalhar com eles, somos maiores, mas, ao mesmo tempo, aqui em Macau, foi aquilo que já pronunciei antes, é exatamente a tentativa de aproximar com a comunidade chinesa local, porque várias associações também estão interessadas em trabalhar connosco e de perceber e de compreender e até congregar com a comunidade maquense. Portanto, só temos a ganhar neste sentido. Portanto, vamos trabalhar em colaborações, portanto, acho que é a única forma possível. António, ser maquense ou ser um jovem maquense, qual é a diferença entre ser um jovem maquense? É o futuro da comunidade, de certa forma. Como é que os jovens maquenses veem aquilo que é ser maquense? O que é para ti ser maquense? Acho que é muito relativo, porque cada pessoa na comunidade maquense tem a sua forma de expressar o que é ser maquense, mas, no meu ponto pessoal, é aquele que se identifica com Macau e que te congrega com a comunidade maquense, portanto, se come o Minch com ele ou se quer aprender o patoá ou até em forma de sátira, às vezes, conversar o patoá ou o dia-a-dia congregando com a cultura maquense, mesmo, por exemplo, a data histórica como 24 de junho. Portanto, isso, no meu ver, já há muitas pessoas neste momento em Macau, já mesmo sendo elas das outras comunidades, mesmo a chinesa, a portuguesa, muitos deles, no meu ver, são maquenses. António, isto leva-nos também à pergunta sobre um tema levantado há umas semanas ou um mês sobre aquilo que é maquense deve ou não deve ser uma etnia chinesa. Tu, enquanto presidente da Associação de Jovens Macaenses, como é que vês esse tema? Eu creio que nós não devemos pôr nesse patamar, devemos simplesmente dizer, portanto, dizer, é uma pessoa de Macau, portanto, nós não somos uma etnia especial, nem queremos a ser, e o maquense tem a liberdade de excluir, porque quando nós falamos em nacionalidade, por exemplo, a pessoa pode ser chinesa ou pode ser portuguesa, mas não deixa de ser uma pessoa de Macau, um filho da terra de Macau que nasceu em Macau. Portanto, estamos a falar dos maquenses enraizados e nascidos em Macau, portanto, agora, neste sentido, eu acho que não há uma etnia, por assim dizer, e não devemos ser caracterizados dessa forma, devemos ser caracterizados como pessoas de Macau. Sim, a questão da nacionalidade, não é, que foi um dos grandes debates quando houve a transferência de soberania em 99, e antes disso, da declaração conjunta, a questão de qual é a nacionalidade de Macau. É chinesa, é portuguesa, é uma nacionalidade, é sim, não é, foi sempre um dos grandes debates. Enquanto prescrever, para lá, a questão da lei básica vai até 2049, não é, portanto, nós congregamos nesse sentido, o residente de Macau tem o direito de escolher a nacionalidade, bem entender, não é. Portanto, eu acho que esses valores ainda não perderam, não é, portanto, pelo menos até aquela data, não é. Mesmo depois daquela data, eu acho que também não há, não há essa sensibilidade. Agora, pessoas que investem ou que têm o interesse de ir para a China, ou cada vez mais ir, por exemplo, trabalhar para o Hanchin, que é agora um dos pontos essenciais ou das linhas da ação governativa, portanto, eu acho que a pessoa que tem nacionalidade chinesa, ou o Mackenzie que tem nacionalidade chinesa, é muito comum, portanto, não há o chamado Wiyongchen, que é o cartão que dá para passar para a China. Agora, não deixa também de ter os Mackenses que ainda continuam com o passaporte português, mas eles continuam a trabalhar para Macau, continuam a contribuir para Macau, e se calhar eles também, mesmo indo para a China, podem tirar o visto, não é, portanto, nada os impede de ir para a China, portanto, eu acho que não é isso que está em causa. Temos que pensar de uma maneira, com uma visão mais geral, e acho que temos total liberdade de fazer o que queremos, desde que respeitamos uns aos outros. Ser Macaense não é estar fechado numa nacionalidade. Sim, sim. António, estamos no final desta nossa conversa, aqui no lugar das comunidades, que futuro é que podemos esperar para a comunidade de Mackense? A comunidade de Mackense tem que continuar a trabalhar junto, portanto, nós temos que, mesmo em forma associativa, individual ou coletiva, desde que produzem ou documentam coisas relacionadas com os valores Mackenses, acho que continuamos vivos e continuar em Macau, os Mackenses têm que estar em Macau, e mesmo aqueles que não estão em Macau continuam a trabalhar para Macau, portanto, eu acho que só isso bastará para nós mantermos a chama viva e essa diferença entre, que é muito comum em Macau, que é a diferença ou a plataforma entre a China e os países ali em portuguesa, porque o Mackense tem exatamente esse papel de intermediário, e se nós não estivermos, eu acho que Macau deixa de ser uma cidade interessante e onde congrega também aqueles que o Governo quer, que é o Centro Mundial de Turismo e Lazer, que é a diferença entre o Oriente e o Ocidente. Macau acabaria por perder as características próprias, não é? Exatamente, está tal como os monumentos que ali andam, portanto, os monumentos portugueses, os monumentos chineses, e os monumentos também de Carias Mackense. Sim. António, muito obrigado por teres vindo aqui ao lugar das comunidades, és o Presidente da Associação de Jovens Mackense, e ficamos à espera, disseste-nos que é já amanhã que é anunciado esse programa de celebração do 24 de junho, em parceria também com o Instituto Internacional de Macau. Sim, sim, estarão todos bem-vindos, portanto, a comunicação social e as associações que já estão envolvidas, e mesmo pessoas, aquilo vai ser um acesso público, claro, com alguma limitação, porque os serviços de saúde estipulam alguma limitação, portanto, vamos tentar trabalhar todos neste sentido. Consegue-nos abrir um bocadinho a porta daquilo que vão ser as celebrações, daquilo que podemos esperar por parte da Associação de Jovens Mackense? Vai ter, acho que vai ter uma, a ética é abrir cada vez também mais com a comunidade chinesa, porque a parte da Mackense e a parte portuguesa já compreendem bem os valores históricos, a comunidade chinesa queremos chegar principalmente aos jovens, portanto, vai ter, acho que vai ter uma pequena coffee talk com o Dr. Carlos Marcos e com o Sr. Wallace, que é das associações dos Embaixadores de Patrimônio de Macau, portanto, para abrir um bocado a janela à comunidade chinesa, e depois vamos ter os habituais associações que vão um bocado expor um bocado das suas coisas em forma de tendas, que têm música, acho que vai estar o Gilaconte, e vai estar também a Associação Macau no Coração, que vai estar as danças folclóricas sob a tutela da Ana Maria Manhão Sou. Estamos indo a trabalhar em conseguir mais pessoas para se envolver, é certo que o convívio não vai ser da escala do Arraial de São João, mas a motivação é exatamente não deixar perder essa data, que ainda por cima é os 400 anos, que é só uma vez. Exatamente, Sr. António, muito obrigado por ter vindo aqui ao lugar das comunidades. Tchau, tchau.